Olá, pessoal! Meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose. E no vídeo de hoje, sim! Vim conversar com vocês sobre como eu estou fazendo meus envios online, qual que é a plataforma que eu estou usando, se eu vou usar a Shopee ou não. Então, se você quiser saber, tirar todas essas dúvidas e entender mais ou menos como funcionam as vendas online aqui na lojinha, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo! Pois é, gente! Como vocês sabem, a loja física Bela Amorfose Store teve que fechar, né? Pra você que não viu, não acompanhou a saga de como foi, tá? Todos os vídeos aqui no canal, os últimos vídeos eu expliquei direitinho pra vocês, tá? Então, agora eu estou apenas com a loja online e entregas via delivery. Então, a lojinha está aqui na minha casa, né? No meu quartinho de gravação. Já tem tour aqui pra vocês também desse quartinho, inclusive foi o vídeo passado, então se você ainda não conferiu, corre aqui pra conferir, tá bem legal esse vídeo. Muito obrigada a vocês que comentaram aí, que tá bacana, que tá bem arrumadinho, que gostaram. Fico muito feliz e estou realmente feliz, assim, meu coração, meu corpo, minha alma está muito mais feliz, sabe? Não sei explicar pra vocês como que é essa sensação, mas eu tô bem mais tranquila, sabe? De estar vendendo aqui em casa. Como eu falei, claro que as vendas, assim, não se comparam com uma loja física mesmo. Você ter a sua porta aberta ali em todo aquele período, né? Tá sempre passando gente, então a visibilidade é muito maior. O que foi bom nesse período, né? Quando a loja ficou aberta é porque chamou bastante gente. Muitas pessoas vieram através da loja física. E a partir disso começaram a comprar também pelo sistema delivery, porque já conheciam a loja, então acaba tendo uma credibilidade maior e tudo mais. A visibilidade foi muito boa nesse período. Porém, como vocês sabem, né? Tivemos que fechar as portas aí. Então, agora estamos vendendo apenas online, tá? Como que nós estamos fazendo, gente? Vou explicar aqui pra vocês certinho, porque muitas pessoas perguntaram, deram várias sugestões também. E eu dei uma pesquisada legal e vim aqui trazer a minha opinião pra vocês, tá bom? Sistema delivery realmente é o que mais tá saindo, que é o pessoal aqui da minha região, Maringá, Sarandí, que são cidadezinhas, assim, próximas, né? E eu consigo fazer essas entregas, às vezes de ônibus, às vezes de moto ou de carro, quando meu marido chega. Geralmente é mais nesse período, eu espero das 6 horas da tarde, meu marido chega e a gente sai pras entregas, né? Mas quando a entrega que eu consigo ir de ônibus, tenho fácil acesso, eu vou de ônibus tranquilamente e não tem problema nenhum. Inclusive, estou voltando de uma entrega que eu fui fazer, que era ali próximo do terminal. Então, tipo, deu super certo. Eu fui de ônibus mesmo, tranquilo. É o que tá saindo mais. E eu faço esses anúncios aonde? No Facebook, que é o Marketplace, que, tipo, toda cidade tem vários grupos no Facebook, que a gente divulga várias coisas, né? Tanto coisas novas, usadas, serviços. Então, entrei em vários grupos no Facebook e todo dia eu vou lá divulgar minhas coisas, tanto coisinhas de maquiagem, quanto os buquês também. Então, isso gera bastante engajamento, porque as pessoas vêm e sempre perguntam. Nem todo mundo fecha, né? Mas pelo menos a pessoa tem acesso e muitos pedidos são realmente de lá. Outros, o pessoal que já conheceu a loja física e vem fazer pedido através do Instagram ou do WhatsApp da loja. Pra vocês que estavam com dúvidas sobre o WhatsApp Business, né? Que é tipo um WhatsApp mais comercial, não é um WhatsApp comum. A gente baixou um aplicativo, que é o WhatsApp Business, vou deixar o nomezinho aqui pra vocês, que eu uso no outro chip, né? Então, o meu celular tem dois chips e um é o meu chip pessoal e o outro é o chip da loja. Que, inclusive, vou deixar o numerozinho pra vocês também, tá? Pra vocês conseguirem, quem quiser, dar uma olhadinha, né? Como funciona. E esse WhatsApp, ele é um WhatsApp comercial, como eu falei pra vocês. E lá, gente, é muito, muito fácil. Porque fica o catálogo, a gente consegue montar o nosso catálogo. Inclusive, você que tem sua lojinha, quer um catálogo pra vender pelo WhatsApp, meu, dá super certo. Então, a gente baixou esse aplicativo, instalamos nesse chip e a gente consegue montar o catálogo. Você tira a foto dos produtos e vai montando o catálogo com o preço, descrição do produto, né? É opcional, você pode descrever. Ó, pessoal, peguei aqui o celular do meu marido pra eu tentar mostrar um pouquinho pra vocês como que é, tá bom? Então, eu tô aqui com o meu celular e esse aqui que é o aplicativo WhatsApp Business. Então, ó, vou entrar aqui nele pra vocês darem uma olhadinha. E aí, aqui em cima, ó, nesses pontinhos de configuração, você vai em Ferramentas Comerciais. E aqui, ó, tem Catálogo. Aqui tem o catálogo da lojinha. Então, todos os produtos cadastrados, ó. Todos esses aqui eu já cadastrei. Tá vendo? É bem simples, não tem segredo, gente. Muito fácil. E aí a pessoa escolhe, por exemplo, o item e ela pode adicionar ao carrinho. Ó, item adicionado ao carrinho. Vamos supor que eu quero continuar comprando mais, né? Então, ó, volto aqui e vou pegar esse aqui também. Adicionar ao carrinho. Aí eu vou em Ver Carrinho. Aqui, ó, já somou os dois itens, o valor que deu, tá vendo? Aí dá pra eu continuar comprando ou enviar pra lojinha, entendeu? Então, é bem tranquilo, bem fácil. Você pode digitar a mensagem. Aqui você pode escolher a quantidade, tá vendo? Quantos você quer. É bem tranquilo, gente. Muito facinho de mexer. Não tem segredo. Acredito que você... Aqui, ó, dá pra vocês colocarem mais fotos, tá? Ó, ó. Não precisa ser só uma. Então, vocês vão adicionando fotos. Você pode conversar com a empresa. Então, tipo, aqui você consegue conversar comigo, ó. É bem legal, gente. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Super indico, tá? Então, ó. Esse aplicativo aqui, ó. WhatsApp Business. Aí você adicionando todos os produtinhos, você, quando for enviar o catálogo pra sua cliente, você consegue enviar esse catálogo. Então, as pessoas entram em contato pelo Facebook, que eu já deixo linkado lá o meu WhatsApp. Ou através do Instagram, a pessoa, né, pega o número e entra em contato. Automaticamente, ele já gera aquela mensagem de... De bem-vindo, né? Então, eu coloco algumas informações importantes ali. Então, a pessoa... A partir do momento que a pessoa manda um oi ali, já surge uma mensagem automática dando boas-vindas pra essa cliente. Então, você pode também selecionar ali certinho o que você quer escrever nessa mensagem de boas-vindas. E aí, manda o catálogo pra essa pessoa. A pessoa consegue acessar esse catálogo, mesmo sem eu mandar, né? Fica lá um... Aquela casinha de marketzinho, né? De marketplace, como se fosse um mercado, assim. E a pessoa consegue clicar ali e ela mesmo sozinha dá uma olhada no catálogo. Ou eu posso enviar esse catálogo pra cliente também. Então, sempre que alguém manda mensagem, eu já gosto de mandar o catálogo pra pessoa, pra ela já ir, dando uma olhadinha, já coloca. Fica à vontade pra conferir nosso catálogo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, a pessoa já fica ali com acesso ao catálogo. E o melhor, esse catálogo a pessoa consegue colocar no carrinho como se fosse um site. É muito fácil. Então, a pessoa... Ah, gostei desse produto. Adiciona no carrinho. E o carrinho já vai fazendo a soma pra você também. E aí, você, tipo, escolheu tudo certinho? Enviar. Aí, envia como se fosse uma mensagem, né? Clica no carrinho e envia. Automaticamente, eu já recebo o carrinho com todos os produtos. E eu só entro em contato com a pessoa pra conferir a cor. De repente, a base, né? Ela escolheu, mas precisa falar o tom que ela quer. E me mandar. Aí, lá, eu finalizo a compra conversando com essa cliente. Combinando o horário, combinando a entrega, o pagamento e assim por diante, tá? Mas facilita demais. Porque antes as pessoas ficavam pedindo foto dos produtos. E cada vez que ia chegando o produto, eu ia tirando foto e não conseguia mandar tudo que eu queria, né? Ficava um monte de foto. Então, esse catálogo, gente, facilitou demais. Pra você que tá pensando aí em vender pelo WhatsApp e na sua cidade, assim, quebra um galhão. De verdade. Então, essa parte, assim, eu vendo dessa maneira, tá? Essa parte de delivery. E aí, a loja online, como que está funcionando no momento, tá, gente? Eu não estou com nenhuma plataforma ainda de site. Ainda não hospedei nenhum site no Google. Ainda estou pensando ainda nessa possibilidade. O que que eu estou pensando no momento, tá? Estou vendendo pelo Instagram. Então, as pessoas que chegam através do Instagram, pegam o número também do WhatsApp. E aí, acontece da mesma maneira. Eu encaminho pro catálogo pelo WhatsApp. E quem vem pelo Facebook também. Agora, pelo YouTube também. Já tem meninas chegando aqui na lojinha. Então, assim, tá sendo basicamente dessa maneira, tá? A loja online seria apenas pelas redes sociais no momento. Tem gente que falou pra eu vender no Shopee. Deu várias sugestões e tal. Eu pesquisei sobre isso, gente. E pra mim, infelizmente, não vai ser viável no momento. Por quê? Eu pesquisei principalmente preço, tá? O preço de lá é super bacana. Tem produtos muito, muito baratos. Muito mesmo. E, geralmente, é quem tem bastante quantidade pra vender do mesmo produto, sabe? Ah, eu tenho um monte de paleta dessa daqui. Comprei um box dessa paleta. Então, você consegue tanto comprar no inbox com preço muito melhor do seu fornecedor. Quanto você consegue oferecer um preço melhor pro seu cliente. E você tem um monte lá pras pessoas irem comprando. Eu, no momento, ainda não estou assim, né? A loja é nova ainda, como vocês sabem. Então, a maioria das coisas eu compro de pouquinho. De quatro em quatro, de seis em seis, às vezes de três em três. Então, eu tenho poucas... Tenho bastante opções, mas em poucas quantidades. Então, eu não consigo oferecer esse preço que tem na Shopee. E, por lá, gente, a concorrência é muito grande. Muito mesmo. A margem de lucro, ela é muito pequena. Então, compensa pra pedidos... Pra quem tem bastante quantidade, sabe? Quem tem possibilidade de oferecer um preço muito, muito melhor. Que, infelizmente, eu não consigo no momento, né? Então, ainda estou caminhando ainda. E, pra mim, não seria viável. Outra coisa. As pessoas podem comprar, tipo assim, um item. Um exemplo, né? Um itemzinho na Shopee que a margem de lucro vai ser, tipo... Pelo que eu pesquisei, a média é de 30% de margem de lucro. E 5% desse lucro ainda é pra Shopee, né? É uma comissão que eles cobram aí dos vendedores. Então, vamos supor que você vai vender um produto de 10 reais. Um exemplo, tá? Você vai ganhar a margem de lucro sua é 30%. Então, você cobraria 13 reais. Um exemplo. Vamos supor que você pagou 10 reais esse produto. Aí, você vai vender ele por 13 reais. Às vezes, 3,50. Porque 5% se você quiser incluir já no seu preço. Você pode incluir. Então, vamos supor que seja 13,50. Pra vender esse item que você pagou 10 reais. Aí, você vai gastar com a caixinha ou com o envelope. Com a condução ou gasolina pra chegar até o correio pra levar esse produto. E aí, acaba que você não vai ter uma margem de lucro muito grande, né? Então, assim, pra mim realmente não vai compensar no momento, gente. Espero que vocês entendam aí. Mas, é uma concorrência muito grande que eu não seria capaz de estar ali no mesmo patamar. E aí, se eu fosse cobrar um pouco a mais pra eu conseguir ter algum lucro, o nosso produto não é tão valorizado. Porque o pessoal, ah, esse aqui tá por 13, esse aqui tá por 10. Eu vou comprar o de 10. Entendeu? Então, assim, realmente acaba ficando meio inviável pra mim no momento. Tô vendo que várias pessoas estão postando, estão vendendo pra caramba. Meu, vai em frente. Super apoio. Mas, pra mim no momento eu não consigo ainda. Eu não tenho ainda estrutura, assim, né? Pra conseguir vender com o preço que eles vendem lá. Tá bom? Mas, enfim, isso é no momento. Quem sabe mais pra frente a loja vai crescendo, crescendo, crescendo. E a gente consiga, né, um preço muito, muito, muito melhor com a concorrência que dê um lucro bom. Tá bom? Então, por enquanto, não vou vender pela Shopee, tá? Tô vendendo apenas pelas redes sociais no momento. Pensei até na Bag também, que é uma plataforma, né? Um site ali que eles conseguem fazer um site legal. E você paga por mês, né? Uma mensalidade. Também estou pensando, mas vou ver como que vai funcionar agora, por enquanto. Pra ver se vai deslanchar direitinho as vendas e dando tudo certo. Quem sabe mais pra frente eu também faço isso. Mas, é uma coisa de cada vez. Não dá pra gente querer agarrar o mundo tudo de uma vez. Porque senão eu vou acabar me atolando, né? Então, vou aos pouquinhos, conforme a gente vai tendo possibilidade, tá bom? E pra envios online, gente. Vocês perguntaram também como que é a caixinha e tal. Eu comprei minhas caixinhas pelo Mercado Livre, que são caixinhas assim, que elas vêm desmontadas. E a gente monta, é super fácil de montar, né? É bem tranquilinho. E eu comprei um pacote com 50, se eu não me engano. 50 caixinhas assim. O tamanho dela, gente, é de 21 por 15 por 7. Deixa eu mostrar assim. Ela montada, né? Fica assim. E ela tem 21 de comprimento, 7 de altura e 15 de largura. O envio, gente, eu faço pelo Melhor Envio, que eu fiz o cadastro lá no site do Melhor Envio. E eu consigo alguns descontos pelo correio ou já de log. Então, a gente consegue também melhorar a questão do frete pras pessoas. E aí, eu imprimo as etiquetas aqui mesmo em casa. É bem fácil. Colo tudo, chego no correio e já envio. Não preciso pagar nada lá no correio. Eu pago por aqui mesmo. E aí, você colocando o seu dinheiro lá, você pode deixar lá. E aí, quando você for imprimir a etiqueta, já tá mais fácil, né? Você consegue imprimir na hora. Ou você pode imprimir o boleto, ou você pode pagar o cartão de crédito. E aí, você imprime sua etiqueta e cola na caixa. Esse aqui é um pedido que já tá separado. E aí, eu vou até abrir aqui só pra vocês darem uma olhadinha. Ó, tá bem recheadinho. E aí, eu coloco no papel seda, adesivinho, um brindezinho e tal. Inclusive, vocês pediram pra falar sobre os brindes, né? Eu vou gravar isso num outro vídeo, como que eu estou fazendo meus brindezinhos, tá? Então, esse daqui já está separado. Tô só esperando a confirmação pra enviar pro cliente. Então, assim, é super tranquilo, gente. Eu estou fazendo assim por enquanto, né? Mas, a gente não sabe aí mais pra frente como que vai ser. Mas, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se você tem só lojinha online, comenta aqui como que você está fazendo suas vendas. Se é apenas pelas redes sociais. Se você tem algum tipo de plataforma que você usa. Se você tá vendendo pela Shopee. Qual que é a sua experiência? Deixa aqui nos comentários. Que é sempre bacana, que eu vejo que muitas meninas comentam e ajudam outras pessoas, né? Elas mesmas vão conversando, tirando as dúvidas. Nossa, fico muito feliz que o vídeo consegue ajudar também outras pessoas, tá bom, gente? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se você é nova e tá chegando, seja bem-vinda que eu vou amar ter você aqui com a gente, tá bom? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima, hein? Tchau! Tchau!